Olha, o estado do Piauí viu estarrecido o noticiário que deu conta da morte de uma jovem estudante universitária morta pelo namorado, que ela tinha acabado de conhecer, fazia menos de uma semana. O rapaz oficial do exército matou a própria namorada, essa que você está vendo nas imagens, estudante de arquitetura aqui em uma universidade de Terezina, na faculdade de Terezina, e veio do Maranhão para estudar e acabou sendo assassinada pelo namorado, que havia acabado de conhecer, um oficial do exército brasileiro, que você viu aí também nas imagens. Esse caso é um caso de feminicídio, em menos de uma semana um outro caso se repetiu aqui no sul do estado, aí é o acusado de atirar contra a namorada, esse rapaz inclusive que é estudante de direito, além de ser oficial do exército, oficial temporário do exército. E evidentemente que isso gera uma discussão. Por que alguém com uma carreira no exército, alguém que tem um curso universitário, se envolve num crime como esse, matando a própria namorada? Uma pessoa acima de qualquer suspeita, matando a namorada. Para tentar entender um pouco esse caso, nós estamos recebendo aqui no estúdio a delegada Ana Melka Cadena, que trabalha na investigação deste episódio e pode trazer mais informações para nós. Doutora Ana Melka, antes de mais nada, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. A polícia já tem a certeza de que foi ele que cometeu o crime, a motivação. O que é que falta para concluir esse trabalho? É, a gente já fez o levantamento preliminar já desde a autuação, né, em flagrante, e os discursos que foram colhidos já durante a autuação em flagrante, os elementos preliminares da recognição visográfica e a perícia de local, que a gente teve contato com o perito também, apontaram a autoria e definiram ali preliminarmente essa materialidade. A gente está esperando carrear esses laudos ao inquérito policial e fizemos outras solicitações, com o escopo mesmo de robustecer. A gente pretende entregar o inquérito com robustez de elementos indiciários, para que esses elementos possam ser valorados como prova na fase processual. Então a gente se preocupa com cada detalhe que fica ali no íntere das investigações. Como é que foi a situação? Eles discutiram, eles brigaram, o oficial do exército brigou com a namorada, e qual foi o motivo dessa briga? Pelo depoimento de uma das vítimas que estava dentro do veículo, né, e que pode trazer para a gente, traçadamente, de forma mais precisa, a dinâmica dos fatos, houve essa discussão, mas que ela mesmo não teve a oportunidade, a vítima fatal não teve a oportunidade, de verbalizar muito. Ela sofreu logo os disparos após a verbalização do autor. Então, na realidade, pelo que ela trouxe do histórico dessa discussão, a gente conseguiu identificar, não só pelo fato também, de ter a relação interpessoal entre o agressor, né, entre o autor do fato e a vítima. Mas por esses outros elementos, o discurso da outra vítima, a gente pôde identificar aí a modulação jurídica como essa circunstância qualificadora do feminicídio. Tá, então seria o ciúme... O fator motivacional, que é uma razão de gênero, né? Exatamente. Então, assim, não houve discussão. Ele começou a falar e logo depois atirou. E logo depois começou a atirar. Agora, o que ele dizia? Era alguma coisa relacionada ao ciúme de alguém, um episódio? É, ele falava, pelo discurso dessa outra testemunha, dessa outra vítima, né, que trouxe aí a dinâmica, ele falava em relação a ciúmes, era o que ele trazia ali no discurso. Para a gente, isso não importa, é para legitimar a conduta dele, né, ao contrário. Isso importa para a gente identificar que o fator motivacional tem razão de gênero, que por isso a gente pode circunstanciar aí nessa modulação da qualificadora do feminicídio. É, ele tinha um histórico de violência? Ele já tinha feito isso outras vezes, em outros relacionamentos? Não, o que a gente levantou até agora, não é? As oitivas que foram colhidas de outras pessoas que tinham convivência com ele anteriormente a esse fato, não trouxeram esses elementos para a gente no bojo do inquérito policial. Ela teria sido, inclusive, uma namorada que eles tinham conhecido a primeira vez, uma pessoa ele apresentando como namorada. E isso é o que os que foram ouvidos trouxeram, né, não é que ele não tenha tido outras, mas os que foram ouvidos durante o inquérito disseram que foi a primeira vez que ele teria assumido como namorada e teria apresentado para todo mundo. Então era um namoro muito recente. A gente não conseguiu carrear algum histórico de alguma violência anterior. Ele não é daqui? Não. Ele não é daquele pior. Agora, ele prestou depoimento a vocês? O que ele disse? Ele resolveu usufruir do direito constitucional que lhe cabia de ficar calado e se manifestar apenas em juízo. O que a gente tem de elementos quanto à prática dele é realmente de quem presenciou o fato, né, e das outras pessoas que foram ouvidas já no bojo do inquérito que ainda não finalizou. Agora, delegada, ele tinha um companheiro de quarto, um colega com o qual ele dividia o apartamento. Essa pessoa prestou depoimento também? O que ela contou? Sim, ele traz aí os detalhes de logo após a prática do ato, de ter visto. Ele foi até a casa com a vítima ainda dentro do veículo, né? O corpo. O corpo dela, dentro do veículo. E aí ele desceu, chegou a vê-lo, viu que ela estava sem vida e ele que mobilizou os oficiais para fazerem a prisão do autor do fato. Então, o companheiro de apartamento foi quem desceu e viu o corpo da vítima dentro do carro. Exatamente. O fato dele ter matado a jovem e ter seguido com ela, já morta, para o estacionamento do apartamento dele, isso vai aumentar a pena? Aumenta? É, a gente pode ver a possibilidade de... a gente vai colocar tudo isso no bojo do relatório do inquérito policial. E dependendo de outros elementos que a gente conseguir definir, pode até identificar algum tipo de outra modulação. Talvez ele tivesse o ânimo de praticar a ocultação de cadáver ou talvez não. Isso é o final no relatório, depois que a gente carrear todos os elementos que são solicitados, é que a gente vai poder definir. Ele estava sob efeito de álcool ou drogas? É, isso a gente fez algumas solicitações e está aguardando as respostas para saber, não é? Mas pelo que o discurso das testemunhas que já foram ouvidas, é que ele teria ingerido bastante bebida alcoólica no dia. Contudo, a gente pode observar que ele, através até das imagens de segurança que a gente já teve acesso, que ele entrou no condomínio e estacionou de uma forma até muito precisa, não é? Para quem estaria sob o efeito de álcool de uma forma exacerbada, como se poderia alegar. Em relação às outras pessoas, ele atirou em duas outras pessoas? Ele vai ser enquadrado por esse caso? Ele já foi autuado pelo feminicídio tentado. Haja vista que quando a gente colheu o depoimento de uma delas, ainda durante a autuação, nas declarações, ela informa que ele teria apontado para ela na hora da prática do ato. Então, não houve ali um momento em que foi resvalada os disparos, quando ele estava disparando na vítima principal, que veio a óbito. Não, ele direcionou para as outras vítimas também. Apontou arma para outra vítima. Nesses termos, a gente pode entender que ele tinha o ânimos também, né, Cândido, em relação a elas, e aí ele foi autuado também pela tentativa de feminicídio em face das meninas. Ele tinha o direito de andar armado, delegada? É, a gente também está levantando esse detalhe, né, como eu disse, o inquérito ainda está em andamento. Ocorre que a gente já soube que, mais informalmente, que a gente precisa juntar outros elementos, que ele teria posse, né, então a gente vai ver através de documentos e só assim poder atestar se realmente ele poderia ou não. Tá, posse é diferente de porte, né? Exatamente. Ele não poderia estar andando com aquela arma naquele momento. Exatamente, não. Dependendo da documentação que foi apresentada. Mas isso vocês vão ver depois. É, isso só quando a gente estiver documentado é que a gente vai poder afirmar. Delegada Ana Melka, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Jornal do Piauí. Nós conversamos com a delegada Ana Melka Cadena, que está investigando o caso do oficial do Exército Brasileiro, que matou a própria namorada dias depois de conhecê-la, dias depois de iniciar o relacionamento. Delegada Ana Melka, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Obrigado, delegada.